E o Contabilidade na TV encontrou aqui no 14ª edição da Conescap, Roberto Dias Duarte, especialista em SPED. Então vamos falar sobre SPED. Roberto, seja bem-vindo ao Contabilidade na TV. É um prazer conhecê-lo, primeiramente. Gostaria que tu falasse pra gente um pouquinho das questões atuais do SPED. O que que tá aí vindo para o pessoal se preparar? Boa tarde, pra mim é uma enorme satisfação poder participar com vocês. E eu queria contar uma história. Como bom mineiro, como bom contador de casa, eu queria explicar pra vocês o seguinte. Nesses anos todos, estudando, trabalhando, fazendo palestras, eu aprendi três coisas só sobre o SPED. A primeira coisa é que é preciso ter humildade, porque ele é um projeto multidisciplinar, transdisciplinar. Então a gente precisa trabalhar em equipe, escutar o outro, escutar o contador, o advogado, o tributarista, o pessoal da área contábil, da área fiscal, o pessoal da tecnologia, o pessoal de recursos humanos, porque é absolutamente impossível fazer uma transformação tão grande numa empresa ou nas empresas sem a participação do pessoal de RH, de psicologia. E a segunda lição que eu tirei desse projeto todo é que a tecnologia não resolve o problema. Ela é imprescindível, ela é ferramental, fundamental para a execução, mas ela não resolve o problema. Ela é um meio de transporte do seu conhecimento. E a terceira coisa que eu aprendi é que quem resolve o problema ou quem atrapalha são as pessoas. Por isso que esse envolvimento da equipe inteira, essa participação de todo mundo é fundamental. E recomendo a todo mundo, inclusive, muito conhecimento, que estude muito, que leia todos os livros que forem possíveis, participe de cursos, palestras, porque é um assunto extremamente extenso, um assunto de uma gama de áreas de atividade enorme e que muda com uma certa frequência. A gente sabe que ele muda quase todo dia, então a gente tem que estar sempre atualizado. Bom, tem muita coisa acontecendo, mas o que mais me preocupa realmente é que somente agora alguns empresários começaram a se preocupar com a questão do SPED. Os contadores já estão envolvidos com esse projeto há muitos anos, já estão estudando, a maioria já tem um domínio técnico razoável, mas a outra parte é complicada, a parte do empresariado, das indústrias, do comércio, dos prestadores de serviços em geral. E é fundamental que os contadores se aproximem deles, mostrem que o SPED não nasce no escritório contábil, o SPED nasce dentro da empresa, a partir do processo de compra de mercadorias, de prestação de serviços, de venda de mercadorias, de controle de estoque, de gestão financeira. Isso tudo traz as consequências na qualidade da informação contábil e fiscal que vai chegar até a autoridade fiscal. Então, sem esse envolvimento, sem essa sinergia, sem esse trabalho em equipe, é absolutamente impossível falar em entrega de SPED. Por outro lado, também nós vemos o aprimoramento do F-Conte, nós vemos o lançamento do FD Social, nós estamos vendo a cada dia evoluções na nota eletrônica e o Fisco está no aprimoramento contínuo. Cabe a nós compreender que isso é um processo inevitável, irreversível, tal qual foi o e-book, a fotografia digital, o áudio e o vídeo na internet. Então, a indústria toda, todas as empresas estão se transformando, inclusive os escritórios contábeis. Tem muita empresa de contabilidade que pensa em deixar de atender e muita empresa contábil comprando outras empresas contábeis em função do SPED. Tem gente que não quer fazer o SPED. Ele é tão difícil assim? Na realidade, deixar de atender empresas é uma miopia, na minha forma de perceber a coisa, uma miopia estratégica, porque o SPED já atinge a todo mundo. Nós temos 700 mil empresas no Brasil emitindo nota eletrônica, que são o comércio atacadista e a indústria. Bom, e quem recebe nota eletrônica? Todo comércio varejista. Todo comércio varejista, todo prestador de serviço recebe nota eletrônica. Por outro lado também, a gente tem já um processo declarado de massificação do SPED fiscal do ICMS e IPI, que até 2014 todas as empresas, exceto os optantes pelo Simples Nacional, em alguns estados, inclusive, estarão inseridos no SPED fiscal. Mas ainda, já existe um grupo de trabalho estudando o SPED, o SPEDinho, o SPED do Simples Nacional. Então, sim, é inevitável. Querer fugir do processo, na minha percepção, é uma miopia. Agora, esse movimento de profissionalização, de fusão, aquisição, de criação de realmente de estruturas e organizações contábeis mais sólidas, mais robustas, é absolutamente normal e também um processo irreversível. Por outro lado também, a gente vê que tem empresas, organizações contábeis que estão já se preparando, capacitando suas equipes, usando a tecnologia, criando estruturas de atendimento, estruturas de projeto, de ajuda, inclusive nesse projeto de transição para as empresas. E essas organizações estão ganhando muito dinheiro com isso. Estão se preparando e aproveitando a imensa janela de oportunidades que existe no Brasil hoje. Obrigada, Roberto, pela entrevista. Eu queria dizer que foi um prazer te conhecer pessoalmente e que realmente... Tu és o cara em SPED. Parabéns. De forma alguma, de forma alguma. A única coisa que eu aprendi é que eu sei muito pouco e que é absolutamente impossível trabalhar nesse projeto sem uma equipe. Existem pessoas muito mais capacitadas que eu do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal e contábil e tecnológico também. Eu procuro ter essa percepção mais empreendedora, essa percepção mais de estratégia e de rumo do projeto. Agora, eu realmente preciso de equipe para trabalhar. Sem ela é impossível. Obrigada. Esse é o Contabilidade na TV, na 14ª edição da Conescap.